Você sabia que a inteligência artificial pode ser a chave para aumentar suas vendas rapidamente? É isso mesmo, se você tem uma pequena ou média empresa e quer ver seus lucros crescerem, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu vou te mostrar 5 ferramentas de IA que podem transformar a maneira como você vende, trazendo mais clientes e aumentando suas vendas de forma rápida e eficiente. Vamos nessa! Hoje estamos aqui para falar sobre como a inteligência artificial pode ajudar você a vender mais e crescer o seu negócio. Se você já ouviu falar em IA, mas não sabe por onde começar ou quando ela pode te ajudar, esse vídeo é para você. Vou te mostrar 5 ferramentas incríveis que podem fazer a diferença no seu faturamento. Olha, eu sei que administrar um negócio não é fácil, tem muita coisa para gerenciar, marketing, vendas, atendimento ao cliente, mas e se eu te disser que existem ferramentas que podem automatizar muitas dessas tarefas e ainda melhorar os seus resultados. É aí que entra a inteligência artificial. Hoje eu vou te apresentar 5 ferramentas de IA que são fáceis de usar e que podem ajudar a sua empresa a vender mais. A primeira delas é o HubSpot CRM com IA. Vamos começar com uma ferramenta poderosa para gerenciar seus clientes e leads. O HubSpot usa IA para ajudar você a acompanhar as interações com clientes, priorizar leads e automatizar tarefas de marketing. Com ele, você consegue enviar e-mails personalizados, criar campanhas automatizadas e até prever quais clientes estão mais próximos de fechar a compra. Tudo isso ajuda a aumentar suas chances de vendas e melhorar o relacionamento com os clientes. Falando em atendimento, isso me leva a nossa próxima ferramenta. Chatbots Ferramentas como o Drift e o Tidio usam o IA para criar chatbots que atendem seus clientes 24 horas por dia. Esses bots podem responder a perguntas comuns, guiar clientes em potencial para produtos específicos e até ajudar no fechamento de vendas. Isso não só melhora a experiência do cliente, mas também libera sua equipe para focar em tarefas mais complexas. E se a gente está falando de entender o que o cliente quer, não podemos esquecer do WeCombe. Imagina poder mostrar para os seus clientes exatamente o que eles querem ver. Ferramentas como o WeCombe usam o IA para analisar o comportamento de navegação e compra dos clientes, recomendando produtos que têm mais chances de serem comprados. Isso aumenta as vendas e melhora a experiência de compra, fazendo com que os clientes voltem sempre. Mas se você quer atingir o público certo, o Google Ads com IA é sua melhor aposta. O Google Ads agora usa IA para otimizar suas campanhas publicitárias. A ferramenta ajusta automaticamente os lances dos seus anúncios para maximizar as conversões. E o Google Analytics ajuda a entender melhor o comportamento dos seus visitantes. Com isso, você consegue gastar menos em anúncios e obter mais resultados. Direcionando seus esforços para os clientes certos. Se essas ferramentas já estão te inspirando, considere se inscrever no canal para mais dicas de como crescer seu negócio com IA. E para fechar, vamos falar de análise de sentimentos com o Monkey Learning. Quer saber o que seus clientes estão falando sobre sua marca nas redes sociais e na internet? O Monkey Learning usa IA para analisar comentários, posts e avaliações. Mostrando o sentimento geral dos seus clientes. Isso te dá insights valiosos sobre como melhorar seus produtos e serviços. Ajustando suas estratégias de marketing para atrair mais clientes e aumentar as vendas. Com essas cinco ferramentas, você tem tudo o que precisa para usar inteligência artificial ao seu favor e aumentar suas vendas rapidamente. E o melhor de tudo, muitas dessas ferramentas são fáceis de implementar e podem ser ajustadas para se encaixar no seu orçamento e necessidades. Agora que você já conhece essas cinco ferramentas de IA, é hora de colocar em prática e ver suas vendas crescerem. Se você gostou dessas dicas e quer continuar aprendendo sobre como a tecnologia pode ajudar seu negócio, considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas ferramentas você vai testar primeiro. Até a próxima!